Oi, seguijores. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do presidente da República, Jair Bolsonaro, e de uma informação que eu chequei na medida do meu limite, e que inclusive está no Instagram do Gloss e no do deputado federal Elias Vaz, é a informação de que o presidente Jair Messias Bolsonaro gastou nos últimos 35 dias no cartão cooperativo o valor equivalente a 4,2 milhões de reais. Digo, em 35 dias, no cartão cooperativo do presidente, saiu o valor de 4,2 milhões de reais. Eu não quero que os bolsonaristas venham simplesmente agredir por agredir. Não se trata de esquerda nem direita, se trata de transparência, do portal de transparência que o presidente não vem respeitando.